Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita que é fácil, simples e fica muito gostosa principalmente agora pra você fazer no Dias dos Pais É uma receita que vai agradar todo mundo aí na sua casa e especialmente na receita de hoje eu vou fazer sem leite condensado pra vocês verem que também é possível fazer uma sobremesa muito gostosa um pavê sem leite condensado Bora deixar de conversa, partir de ensinar a receita de hoje Convidado? Bora lá! Vamos iniciar aqui preparando esse creme que ele é fácil, viu? E como eu falei pra vocês, vou estar fazendo sem leite condensado e sem creme de leite Eu vou deixar pra usar o creme de leite na parte da cobertura, aquela coberturinha de chocolate, tá bom? Vamos aqui para o papeirinho Ó, eu tenho uma xícara de chá de açúcar Duas colheres de sopa de amido de milho Aí eu vou dar uma batidinha Tá vendo? Ó, porque sempre fica grudado um pouquinho, gente Aqui eu tenho uma xícara de chá de leite em pó Um fiozinho de essência de baunilha, bem pouquinho E aqui eu vou colocar leite aos poucos, ó Aqui eu tenho no total 600 ml de leite Mas eu vou colocar um tantinho assim Aí já vou dar uma misturadinha Que fica mais fácil de você envolver esses ingredientes em uma quantidade pequena de leite Tá? Se você colocar o leite todo de uma vez, aí fica mais difícil A gente mistura, mistura E fica um creme tão gostoso, vocês não fazem ideia Se quiserem reduzir a quantidade de leite em pó, pode fazer com meia xícara É porque eu quero que o sabor do leite em pó fique mais aparente, tá? E aqui ó, já dissolveu tudo Enquanto eu estou falando com vocês, olha como é fácil Coloca um pouquinho de leite para dissolver Aí depois você vem com todo o restante, né? No total 600 ml, como eu já havia mencionado Aí aqui não coloca leite condensado, não coloca creme de leite Vou acender em fogo médio E mexer constantemente até engrossar, chegar no ponto cremosinho que nós precisamos para essa receita Gente, vê só, ó Já engrossou aqui o creme, tá bem brilhante, bonito Sempre mexendo, sem parar Aí quando ele fica borbulhando e já está grossinho, igual vocês estão vendo aí no vídeo Você vai manter mais 3 minutos aqui no fogo Pode baixar o fogo E esses 3 minutos é para garantir que o amido de milho, a maisena que a gente colocou Não vai ficar com aquele sabor residual, tá? Então vamos mexer esses 3 minutinhos depois que ele chega no ponto Para cozinhar bem esse amido de milho Aí depois é só deixar em temperatura ambiente até ele ficar friozinho Ou se você preferir, pode levar na geladeira e esfriar da maneira que você desejar Tá certo? Agora, pessoal, com o creme quase frio, ele ainda está morninho Nós vamos fazer camadas Aí como é que nós vamos fazer, ó Deixa eu ver aqui se essa quantidade que eu coloquei já vai ser suficiente Para forrar o meu refratário Vocês podem fazer em poções individuais, em tacinhas Sabe aqueles copinhos de acrílico, sabe? Eu acho linda a sobremesa servida dentro deles Aí pode até finalizar com o moranguinho no topo Daqueles copinhos de acrílico Aí eu venho, ó, com o biscoito Me desço aqui no leite, vocês estão vendo? Aí é só fazer a camadinha de biscoito também Esse daqui é um biscoito maisena, ó Que ele vem recheado Recheado não Vem com biscoitozinho de chocolate dentro, tá vendo? Aí quando for cortar o pedaço Vai ser bem bacana Porque tem essa partezinha de chocolate Aí eu vou fazer aqui a camada Vou usar aproximadamente no total Uns 150 gramas E a gente vai repetindo esse processo de biscoito e creme Fiz a camadinha aqui Aí é só repetir, ó O processo Tenta não fazer camadas muito grossas, ó Tô sempre usando aproximadamente duas conchas dessas daqui, tá vendo? Aí se você quiser fazer dois cremes utilizando essa base Você pode pegar a metade desse creme E misturar com uma barrinha de chocolate Que aí ele já fica outro creme super gostoso também Simples e gostoso, né? Aí é que vem novamente com mais bolacha umedecida Se você quiser pode colocar dentro do leite para umedecer o biscoito Se o teu pai gostar Um licorzinho, tipo uma amarula, sabe? Ou então um licor de doce de leite Pra dar aquele teorzinho mais adulto Mas fiquem a critério Um pouquinho de baunilha também Aqui eu não coloquei nada, tá? Só o leite puro mesmo Aqui, pessoal, ó Fiz a última camadinha aqui de creme Ficou bem bonito, né? Aí eu vou levar para a geladeira Na verdade eu vou levar para o freezer Vou levar para o freezer Enquanto eu derreto o chocolate E a gente faz a coberturinha Gente, para fazer a cobertura Eu vou estar utilizando o chocolate Ele ao leite, tá? Mas ele pode ser meio amargo se você preferir Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate ao leite E 150 gramas de creme de leite Tô fazendo a ganache de chocolate ao leite Ela é mais fininha um pouquinho Mas ela fica super cremosinha Depois que gelar a sobremesa por 3 horas, né? Que eu gosto de servir a sobremesa Ela bem gelada Aí aqui é só misturar bem até homogenizar Aqui então, pessoal, ó Já ficou no pronto Já homogenizei Tá um cremosinho Olha que coisa linda que tá Isso aqui quando for para a geladeira Que fica as 3 horinhas Fica uma maravilha, gente Eu fiz ele em chocolate ao leite Que é o que o meu pai mais gosta Mas pode fazer meio amargo Ou se depender Uma combinação de chocolate meio amargo e ao leite Fiquem à vontade De soltar a criatividade de vocês Agora eu vou pegar a sobremesa Que eu coloquei no freezer E jogar esse ganache Aí aqui, pessoal Olha essa lindeza Gente, isso daqui Sobremesa simples Que agrada todo mundo Não tem quem não se agrade De um pavê Assim, gente E assim Hoje eu dei a alternativa De vocês fazerem o creme do pavê Sem leite condensado Sem creme de leite Mas se você desejar Pode colocar leite condensado E creme de leite Fazer ele Dessa forma também Aqui é uma opção já Para você dar uma economizada E é uma receita, ó A economia que você dá No creme de leite do creme E do leite condensado do creme Você já compra a barra de chocolate E deixa essa receita, ó Incrementada assim Vou levar para a geladeira Não é mais para o freezer E vou deixar no mínimo Três horas Porque eu gosto De servir bem gelado Tá bom? Então é isso, pessoal Espero demais Que vocês façam essa receita aí Na casa de vocês Seja agora em comemoração Ao Dias dos Pais Ou então em algum momento Em família Ou então para você curtir aí Um dia de série Um dia de filme Se deliciei Porque essa receita é fácil E é muito boa Olha a consistência, gente Olha isso aqui Hum Hum É muito bom Lembra que eu falei Que o ganache É de chocolate ao leite Ele ia firmar mais na geladeira? Esse ganache, gente Dá um tchan Assim, sensacional na receita É impossível parar de comer Ela não fica enjoativa É sensacional Hum É isso, viu, gente? Lembrando Tá sem leite condensado E na tua casa Dá sim para fazer uma sobremesa Bem gostosa e bonita Vou ficando por aqui Aguardo todos vocês No próximo vídeo Um super beijo E até lá Fui! Tchau 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 Tchau